E agora domingo, dia 12 de outubro, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em Barra Mansa acontece nesse dia uma procissão fluvial em louvor à Santa. Mas neste ano, por conta da estiagem e o trajeto que a imagem percorreria de canoa, teve que ser alterado. É o que você vai ver agora. Foi desse rio, hoje bem menos caudaloso, na cidade de Aparecida, em São Paulo, que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi retirada. A Santa se tornou padroeira do Brasil e há 54 anos é homenageada em Barra Mansa. Foi o avô de Rogério quem começou a tradição de percorrer o Paraíba do Sul, levando a imagem. Fica na residência da nossa família, que é aberta a visitação também. E todo ano a gente faz essa procissão em homenagem a ela, no Rio Paraíba. Todos os anos a imagem de Nossa Senhora Aparecida é colocada num barco, nesse ponto do rio, aqui no bairro Vila Maria, e segue em procissão até o centro de Barra Mansa. Mas neste ano, por conta do nível do Rio Paraíba do Sul, a tradição não poderá ser repetida. O normal para esse período seria em torno de 1,90m a 2m. Só que devido a estiagem, ela está atualmente em torno de 1,65m a 1,70m. Então não é recomendável a navegabilidade do rio. Antes de ser colocada no rio, a imagem fica na igreja de Nossa Senhora Aparecida, onde fiéis podem prestar homenagens e fazer suas orações. Dessa vez, ao invés de ser carregada pelas ruas da Vila Maria, será levada para o bairro Roberto Silveira. É pena, né? Porque a gente já está acostumado com isso, né? O pessoal aí é uma festa, né? O pessoal gosta muito e respeita muito, né? É muito bom o pessoal se unir e vir aqui para ver. Esse ano aí está complicado, né? Porque o rio não tem chovido, entendeu? E você está como você viu aí, né? Dona Sebastiana, que sempre assistiu a procissão da janela de casa, neste 12 de outubro, não vai poder. A aposentada vai rezar para que no ano que vem a chuva caia e o nível do rio Paraíba volte ao normal. Mas o dia que ele vê que não merece chuva, ele manda chuva para nós. E aí Nossa Senhora volta a passar aqui na janela da senhora? É, Nossa Senhora passa aí de novo, né? Vai ficar esperando? Vou. Vem, 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 Vem.